Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Note 7, o mais novo baratinho da Ulefone. Então, vai para o vídeo. O Note 7 é fabricado pela Ulefone e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Aqui nós temos uma tela de 6.1 polegadas, de resolução de 1280x600, tecnologia IPS, proteção não foi especificada nenhuma e PPI, são 232. Ele possui o processador MT6580 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo 4 de 1.3 GHz e a GPU é a Mari 400 MP2. Suas câmeras não tiveram os modelos especificados, mas nós sabemos que a traseira possui 13 MP e as suas duas auxiliares possuem 2 MP cada. A frontal possui 5. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 720p a 30 FPS. Nós temos aqui a disposição 1 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 533 MHz. Memória interna 16 GB, expansível até 64. Na parte de conectividade nós temos espaço para 2 chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, possui GPS e GPS, 4G que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz e o acelerômetro. Sua bateria possui 3.500 mAh, fabricada pela Olefone, entrada de energia de 5V 1A, não possui carregamento rápido e ela não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto fonte a parte de trás, disponível nas cores preto, púrpura e ouro e um peso de 177 gramas. Chegamos então ao seu valor, prós e contras. Bem, a começar pelo valor tá aí na casa dos 250 reais, link na descrição e no primeiro comentário. Bem, não tem como não falar que o pró dele é o seu custo-benefício, é um celular de 250 reais, gente, então é muito barato. O que você compra com 250 reais novo aqui no Brasil? Eu conheço pouco. Segundo, seu processador. Bem, tá certo, ele não é o processador mais potente do mundo. O MT580 tem suas limitações, mas para tarefas simples ele atende bem. O GPS, navegar no Facebook, WhatsApp, essas coisas um pouco mais simples, o processador vai conseguir levar numa boa. Sua bateria também, 3500 mAh para um processador desse que é muito econômico. Bem, ao meu ver, vai conseguir dar conta de tudo que você precisar durante o dia. Minhas ressalvas, e nesse caso os contras dele, fica no caso que ele não tem proteção na tela. Um fato muito importante, que ainda não muita gente se baseia nesse quesito na hora de comprar um smartphone. E também que tem pouco ganho na hora de RAM, talvez 1GB de RAM, não sei, dependendo da sua necessidade, não te atenda. Aí cabe a você medir e colocar na balança. Mas no final quem decide é você. Você compara o Elefone Note 7? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Elefone Note 7, deixa aquele like se não é inscrito, considera se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí